Agora eu quero ver Agora eu quero ver A galera batendo a mão Todo mundo saindo do chão As calma pra cima Pra entrar no clima Nem imagina como vai ficar Quem tomou banho frio em casa Em pouco tempo vai se esquentar Jogando seu corpo pro lado e pro outro Fechando a música me movimentar Todo seu swing no balanço da banda Vem nessa alegria nos acompanhar Agora eu quero ver A galera batendo a mão Todo mundo saindo do chão Com a mãozinha pra lá e pra cá Agora eu quero ver A galera batendo a mão Todo mundo saindo do chão Com a mãozinha pra lá e pra cá E o astral Vai dar pra todo mundo E o astral A astral pra cima Davi Moraes entra no clima Nem imagina como vai ficar Quem tomou banho frio em casa Quem tomou banho frio em casa Em pouco tempo vai se esquentar Jogando seu corpo pro lado e pro outro Deixando a música me movimentar Todos seus swing no balanço da banda Vem nessa alegria Quero jogar vocês aí Agora eu quero ver A galera batendo a mão Todo mundo saindo do chão Com a mãozinha pra lá e pra cá Agora eu quero ver A galera batendo a mão Todo mundo saindo do chão Com a mãozinha pra lá e pra cá Subir, 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 subir Subi, 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 subi Vai dar pra todo mundo Subi, 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 subi Quero ver subir mais trás Subi, 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 subi Balançou, demorou Agora eu quero ver a galera batendo a mão Todo mundo saindo do chão Com a mãozinha pra lá e pra cá Agora eu quero ver a galera batendo a mão Todo mundo saindo do chão Com a mãozinha pra lá e pra cá Agora eu quero ver a galera batendo a mão Todo mundo saindo do chão Com a mãozinha pra lá e pra cá Agora eu quero ver a galera batendo a mão Todo mundo saindo do mundo